Você falou que não acredita na ressurreição, na reencarnação. Você já pensou sobre isso? Sim, várias vezes, e por quê? O melhor texto sobre isso, a melhor análise sobre isso na história, claro, fora as práticas da religiosidade céltica que foi absorvida pelo Allan Kardec, que o nome Allan Kardec é um nome céltico, ele como francês adotou toda uma concepção de um modo de reencarnação muito inteligente. Mas a melhor reflexão vem de Sócrates. Se você lê uma das obras mais importantes da história do pensamento, que é uma delícia a leitura, uma obra de Platão, um diálogo de Platão, chamado Fédon. Fédon, e nesse diálogo é Sócrates que fala por que ele não teme a morte. Porque o diálogo Fédon acontece nos 30 dias que Sócrates fica aguardando o momento da autoexecução. Ele houver sido condenado ao suicídio, ele escolhe das várias modalidades possíveis que um cidadão grego pudesse ter de suicídio. Em vez do autoapunhalamento ou de atirar-se do alto de um tempo, ele escolhe o veneno, que é o pior deles. Porque é a morte mais horrorosa das três dentro do cardápio de ofertas. E como houve uma coincidência entre a condenação de Sócrates à morte e o momento das festividades de Apolo, não podia haver nenhuma execução naquele período. E por 30 dias ele ficou aguardando a hora da autoexecução. Nesse tempo, nesses 30 dias, ele era visitado pelos amigos, era visitado por pessoas que por ele tinham afeto. E nesse tempo ele fala sobre por que ele não temia morrer. E ao falar isso, ele retoma toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade dela retornar. O kardecismo é um modo específico de reencarnacionismo. O pensamento de Platão, e no caso Aristóteles, falando por meio de Platão, está mais ligado aos cultos persas. O que se chama de cultos órficos, em que a reencarnação se dá a partir de um tipo de descumprimento de tarefas que a tua essência teria. Toda essa volta é para lembrar que, na filosofia, o tema foi tratado já há 2.500 anos. E pois, claro, a percepção da reencarnação, ela vem de outros modos. E eu não tenho essa crença reencarnacionista. Você tem medo da morte, Cortão? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, sim. Nesse sentido, o medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante, que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de perder a saúde. Tem medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese. E, portanto, eu preciso, entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte de Salvador, após uma palestra, estava com o Cláudio, porque eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente como fazia vez ou outra, foi correr. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não, a fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar. Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele. Portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso, a morte, ela não me assusta, não. E o joelho, mas o joelho está... Sim, esse sim. Recuperado agora? Sim, fiquei um tempo de muleta, depois um tempo de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia e ser um senhor de barba branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais circunstecto. Ah, sim, sim, dá uma credibilidade. Ofereceu algumas vantagens, mas depois dela deixei, agora já faço. O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação. Porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, parei de estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo de não ter êxito, com o medo de não ser correto. Mas tudo isso, sim. Por isso que quando você disse que tem medo da morte, claro, seria estranho. Aí eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico eu não tenho. Porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Nesse sentido, sim, o medo está aí, eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen, eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Eu não tenho medo de morrer.